Após vencer a Anapolina por 3x2, o Vila Nova se reapresentou na tarde de terça-feira. O Tigrão iniciou as atividades visando o confronto contra o Itumbiara pela 11ª e penúltima rodada da 1ª fase do estadual. Para a partida de sábado aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova conta com o retorno do lateral esquerdo Gaston. Pelo lado negativo, o zagueiro capitão Wesley Matos e o volante Neto Moura suspensos serão desfalques. São grandes jogadores que vêm fazendo uma grande competição. Wesley é um companheiro que eu tenho, já estamos juntos aqui há três temporadas. É um jogador que faz bastante falta, mas é oportunidade de novo para o Patrick, para o Brunão, quem entrar. Tenho certeza que vai estar preparado, como o treinador fala, no Vila não tem titular de reserva. É a oportunidade de cada um, agora cabe a cada um agarrar essa oportunidade. Artilheiro do estadual, com seis gols marcados, Alain Mineiro está perto de cumprir a primeira das suas metas, chegar aos 30 gols pelo Tigrão. O camisa 10 sonha em transformar o sucesso individual em troféus, para marcar seu nome na história do Vila Nova. Eu tenho o objetivo de chegar a esses 30 gols com a camisa do Vila, desde quando eu voltei para cá, esse era um objetivo meu. Mas o meu objetivo principal é conquistar títulos, eu acho que a carreira do jogador fica marcada com títulos. Esse é o meu maior objetivo esse ano, é conquistar o título e conquistar o acesso para a Série A. O que é o meu objetivo principal é conquistar o acesso para a Série A.